O Emprego e Profissão de hoje explica sobre os direitos do trabalhador caso a empresa decrete falência. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor e advogado Fabiano Ribeiro. Fabiano, é um prazer te receber nosso programa pela primeira vez. Tudo bom? Tudo bom. Fabiano, a primeira pergunta é, quais os direitos do trabalhador após a falência de uma empresa? Então, atualmente a lei determina que o trabalhador em caso de falência do empregador, ele possa ter alguns direitos que no caso garante a ele exatamente certas indenizações. Essas indenizações são saldo de salário, seria 13º proporcional, férias proporcionais, o levantamento do seu FGTS, mais a liberação das guias do seu seguro de desemprego. O que não garante a ele é exatamente a questão do aviso prévio, mas isso tem sido discutido pela jurisprudência que, como se trata exatamente de um contrato de risco, e quem tem que assumir esses riscos é exatamente o empregador, o empregado não pode, na verdade, ser lesado por conta da falência do empregador. Então, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que, em caso de falência, ele tem admitido que em algumas situações ele tem levantado o aviso prévio para o empregado, ou seja, ele tem concedido o aviso prévio para o empregado, mas aí vai depender exatamente de uma ação judicial. A princípio, ele não teria direito, mas se ingressasse como ação judicial, talvez ele conseguiria exatamente através do entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho. E como proceder, como lutar para garantir esses direitos? Então, a única forma seria exatamente através de uma ação trabalhista, ou seja, uma ação judicial. Na justiça mesmo? Na justiça do trabalho. Exatamente pelo fato de que, como a empresa está decretando falência, embora seja considerado um crédito privilegiado, o direito trabalhista, mas ainda assim, não é uma garantia que esse empregado vá conseguir isso de uma forma extrajudicial, exatamente por conta da situação da empresa. Já que a empresa está decretando falência, é no mínimo duvidoso que o empregado vá receber aquilo que ele tem direito. Então, a forma mais comum que ele possa, na verdade, tentar garantir isso é exatamente através de uma ação judicial. Mas, assim, é garantido por lei essa indenização? Na verdade, essa indenização do qual a gente está falando aqui seria exatamente um direito que o empregado tem em caso de falência. Ou seja, essa indenização da qual, você me pergunta, seria exatamente os direitos recisórios que ele tem direito. Pode ser que ele também venha a ter direito a alguma indenização, caso, durante o período do contrato de trabalho, a empresa tenha sido falha com ele. Aí ele pode também requerer essas indenizações. Mas isso vai depender de caso a caso. A gente não pode determinar que ele tem direito a uma indenização prevista em lei, desde que a empresa não tenha trazido prejuízo para o empregado. E quanto tempo leva, né, de abrir o processo, que a gente sabe que a justiça às vezes demora um pouquinho, né, mais ou menos, precisão, precisão a gente não tem como dizer, né, com o tempo certo. Mas quanto tempo levaria mais ou menos entre ele entrar na justiça do trabalho e receber os seus direitos? Então, a questão seria exatamente essa. Um processo judicial, ele pode levar seis meses como ele pode levar seis anos. Ou seja, isso vai depender do caso. Até porque, embora seja, como eu disse para você, um crédito privilegiado, e no caso o credor trabalhista, que é o empregado, ele tem a sua natureza alimentar, ele tem preferência em recebimento por parte de uma empresa que está decretando falência. Mas isso não assegura a ele que ele vai receber esse direito daqui a dois meses, daqui a três meses. Ou seja, não tem como precisar exatamente um tempo exíguo em relação a esse... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Quando se trata de um possível acordo judicial, aí o empregado, ele, na verdade, ele acaba recebendo mais rápido. Mas, quando o juiz tem que julgar, aí esse processo ele pode... Porque, como tem as fases recursais, essas fases recursais acabam retardando bastante. E aí o processo, ele pode durar em torno de cinco, seis anos. E aí vai depender... Inclusive, tem um exemplo clássico, como é o exemplo da VASP, que é exatamente uma empresa de companhia aérea, que ela decretou falência e depois de sete anos que seus empregados começaram a receber os direitos dos quais eles tinham. E aí, ou seja, depois de sete anos é muito tempo. Então, você não pode precisar e determinar depois de uma sentença judicial, porque pode demorar um ano, como pode demorar seis anos, cinco anos, enfim. Obrigada pelos esclarecimentos. De nada. Obrigado a vocês. E a gente se encontra na próxima segunda-feira.